Começando mais um vlog semanal, estou na Game House, vim gravar hoje, segunda-feira, agora deve ser umas 3 e 10, por aí, não sei, vim gravar com os meninos, os meninos estão aqui na Game House, a VAL. Marlon Mello tá aqui jogando, Marloló, tem que parar de falar isso, tá errado. E aí, Marlon? E aí? Tá jogando? Opa. Tá empatado. E o outro foco aqui do Juliette é Raston, gente. Raston, ó. Rastonzaço. Como é que funciona isso daí? Como é que você sabe que você tá ganhando, que você não tá ganhando? Ah, tem a vida dos personagens aqui, a gente, 5, 20, 7. Tem que tirar a vida deles. Tô na GH, deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar. Existem dois vlogs agora no meu canal, um que é o vlog semanal toda segunda-feira, então vocês vão ver isso no vlog semanal. O outro vlog da GH, então vocês vão ver um outro vlog, uma outra introdução, vão mostrando outras coisas, Então, fiquem com o vlog semanal aí. Eu tinha saído, só que eu vou mostrar pra vocês uma coisa desses meninos. A entregada veio hoje aqui, a Fran, e ela falou. Tá vendo esse caixão aqui, gente? É só roupa, né? Ela mandou pra mim. O Nicole, o Cherry, eu tenho que te falar uma coisa. Tem que avisar os meninos que essas roupas que estão aí vão mofar. Olha que legal. Tem que lavar. Eles têm dedo. Os meninos não fazem isso. Olha, vamos mostrar o estado da casa. Ela veio aqui. Só que assim, vocês estão vendo tudo bonito? Aqui a pia. Tá arrumada. Tá tudo bonitinho. Tá tudo limpo. Só que tem dois quartos que ela não pôde limpar. Por quê? Porque a gente não já estava dormindo. Ou seja, vou mostrar pra vocês como que fica o estado da casa sem que a empregada venha. Olha que bonito, ó. Tá bonito isso daqui. Ela veio, arrumou a cama, colocou tudo bonitinho, ó. Tá bem arrumadinho. Aí você vê o banheiro. O caminho tá aqui dentro. Mas aqui, ó. O banheiro, que é esse aqui, tá tudo limpinho. Passou paninho, tá... Tá GG, ó. Cheirinho gostoso. Tá bonitinho. Aí senta no quarto. Que ela não arrumou. Porque tinha gente dormindo. Não tem como. Aí você senta no outro quarto. Que ela também não arrumou. Aí vocês me perguntam se isso aqui é uma condição humana de se viver. Jesus amado. Passo aqui, tá no chão. E aí, Kamikaze de doalha? Tudo bom, Kamis? Estou fazendo vlog. Manda um beijo pra câmera com sono. Que horas são? Que horas são? Agora são dez e meia da manhã. Ah, é? E o que você estava fazendo? É, três e meia da tarde, né? Mostra se você está solvado. Ó. Mostra se você está meia atrás. Três e quinze. Não, isso aqui... Alguém acabou de acordar. Alguém os dois, né, acabaram de acordar. Né, Psycho? Você acordou primeiro? Ou você foi acordado primeiro? Eu acabei de primeiro. Ou você foi acordado primeiro? Eu acabei de primeiro. Tá bom. Ó, Malomelo pediu. Olha, gravando. Acabou de subir pra platina 2. Mostra o freg. Sete barra c... Ô, 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 ô... Eu parou de gravar. Ô, 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 ô. O que que é isso? Aí você vê o Muse. 11 kills, 11 kills, que musão. Vai abrir uma fapeca do Agia? Não, só um só. Aperca sobre. Três. Três. Ai, que bonitinho. Três? Ah, esse já tinha, né? Nossa senhora, gente. Nossa senhora. é a minha casa minha eu faço estamos escolhendo que lugar esse aqui vai ser lugar do julho na julia aqui bonito é florezinhos prédios tu está naquela situação lugar na rua ou aqui na piscina pode ser que também já decidimos três lugares então casinha o carme cavalinho cavalinha top cavalinha top cavalinha top é sério a entrevista com ele fazendo a casinha essa era da vida dele ele é ele zoado a vida dele não é sério a vida dele é uma zoeira a vida dele é uma zoeira tá desmerecendo o canal da bebida filha da mãe bom hoje é terça-feira são nove quarenta e um da noite e se vocês não estiverem escutando bem é porque o áudio avião perdão áudio avião tipo não tem pouco muito mas bom que eu fiz hoje tô indo para o rio agora mas tarde eu fui ao médico tem que afirmar isso tem que gravar isso que eu devo fazer uma cirurgia em breve né e eu vou falar para vocês no canal não é nada sério nessa aula está ok também não é estética mas em breve eu vou falar no canal é a editar a rádio sair para comer com o mozão e agora tô indo para o rio ver comida ficar lá e esse final de semana é meu aniversário eu vou viajar com as minhas amigas viajar com a família comemorar aniversário comer molo e salgadinho gosto muito e é isso tá voltando para o rio essa feira foi isso noite eu sem fazer nada para mostrar para vocês mas vamos que vamos mostrar minha rotina show só para mostrar que eu tenho eu sou a única bagagem eu sou a única bagagem do voo são 10 e 20 eu sou a única bagagem do voo é sacanagem isso o nego tá olhando para mim parece que eu tô querendo gravar sei lá a companhia mas olha isso que tristeza só tem uma bagagem tem ninguém esperando aqui e a única bagagem é o meu computador vindo vem vem meu filho vem cadê vamos ver se está tudo estourado olha meu bebê vindo a única bagagem tinha que ser quem a minha mamãe tá aqui no chão dona vânia tá dentro dessa casinha ela foi operada gente ela foi castrada olha como ela tá com essa roupinha oi dona vânia oi minha linda tá tontinha não tá tá tontinha né ó as roupinha mãe ela tá tão bonitinha ih ela tá bêbada bêbada olha isso ai todinha isso é da roupa ou da ou da anestesia mãe ai eu não sei acho que são os dois eu acho que é mais roupa do que anestesia vem dona vânia vem olha que roupinha não é vermelha não é de estrelinha foi castrada minha linda dona vânia vem cá vem vem vânia vem e ai mãe vem 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 cuidado ó ó deita aqui pontinho 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 hum é gente não sei se ela vai voltar pra jogar não minha mãe tá se apegando na dona patrícia dançaram já dançaram 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 qual o depoimento tem pros meninos é vocês não cuidam dela e eu que tenho que cuidar olha como ela tá bêbum gente ó esse olhinho bonitinho ela é linda né dona vânia bom vamos deixar ela descansar aqui um pouco agora vocês estão vendo como dona vânia está dona vânia está bem cuidada gente dona vânia engordou aqui na casa da minha mãe tá gordinha tá fortinha tá saudável tá agora castrada porque faz mal você não castrar né pode dar câncer de colo de útero aumenta a longevidade longitude né longevidade longevidade do gatinho de cachorro também precisa estar batendo na porta então daqui a pouco eu tô indo pra faculdade essa foi a minha quarta-feira bom acabei de sair da puc tô voltando ali pro ônibus sei nem se tá o horário perigoso agora pra fazer isso porque são 11 horas da noite não é né são tipo deixa eu ver que horas são acho que são tipo 10 e pouco deixa eu ver 10 e meia como vocês conseguem ver aqui é tô toda descabelada olha isso que coisa horrível tô indo pegar ônibus né e cara eu tô muito chateada hoje hoje deu bateu um sentimento muito ruim porque tô vendo ser ladrona porque eu sei que eu não vou conseguir fazer transferência pra PUC de São Paulo nem pra Mackenzie porque não existe transferência externa ou seja eu vou ter que ficar nesse inferno de ida e vinda durante mais 3 anos mais pra me formar eu não sei se eu consigo fazer isso e prestar vestibular de novo pra cortar algumas matérias que eu já fiz é uma opção mas mano eu não lembro nada de química física, matemática com mais que eu tenha estudado num colégio muito bom eu tô há 4 anos longe do colégio há 4 anos longe do meu terceiro ano não lembro de nada e enfim tô voltando pra casa jogar ranqueado e gravar porque amanhã tem mais PUC viagem pro meu aniversário são 4 e 19 da manhã e eu tô o que? eu tô aonde? eu tô no foco foco o que? ai caramba foco vaguns aqui ó cadê? primeirão lá fazendo nada ai meu deus vou morrer aqui socorro tem que ir pra trás socorro enfim amanhã tem aula eu tô aqui viciada nesse jogo com vaga bom sábado amanhã é meu aniversário eu vim pra Real do Cabo com os meus amigos agora só em torno de uma hora eu perguntei pra galera eu tô na praia grande olha que linda que é a praia tem ninguém nessa praia tem ninguém eu vim com meus amigos Belly tá estudando Mari e o Joey ali do lado tem um outro cachorrinho ali do lado que vocês provavelmente devem conhecer e eu tô cagando se eu vou mostrar o namorado da Belly que é o Rodrigo namorado da Mari que é o Michel então elas são comprometidas gente não vai rolar é mas pra noite a gente deve fazer sei lá a gente deve ficar no apartamento comemorar meu aniversário vou fazer 21 aninhos agora eu posso beber nos Estados Unidos é isso agora eu tô indo comemorar meu aniversário a gente vai comer fora e sei lá 21 aninhos mostrando um pouco mais da minha rotina pra vocês viajei aqui pra comemorar meu aniversário uma praia linda muito linda olha que lindo atrás e é isso felicidade alegria como diria o The Point gente olha o minha viga tirando foto ali mas olha o drone e o Joey vai Joey pega o drone Joey pega o drone Joey bom são 11 e 19 da manhã fui acordada com bolo salgadinho Belle Michel Michel muito bom quero o Michel só sorrir a Mari e o Rodrigo e agora a gente vai jogar o O pra depois irmos pro Rio porque tá chovendo e esse aqui foi meu almoço de café da manhã obrigada gente com o rosto aviso a com o rosto e o com o rosto e o o o o e o e Tinha acabado de sair pra minha família, só 1h35 da manhã Tinha acabado de sair pra comer, comemorar com a minha família Que eu não tinha visto minha mãe, minha irmã, porque eu tava viajando Esse foi o resumo da semana, se vocês curtirem, deem like Comentem aí se vocês querem ver mais disso no canal Teve muita coisa legal nesse vlog, vai, tá com o quê? Com uns 20... Tá com uns 20 minutos, tem muita coisa legal Então comentem aí se vocês curtirem E é isso, 21 aninhos, mais velhinha Vou dormir triste, porque, né, daqui a pouco as rugas tão chegando E é isso, 21 aninhos, mais velhinha